E agora há pouco, a presidenta reeleita Dilma Rousseff e o vice Michel Temer foram diplomados no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A diplomação marca o fim do processo eleitoral. O diploma que a presidenta Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer, reeleitos nas eleições de outubro deste ano, receberam na cerimônia é um documento que a justiça eleitoral emite para oficializar o resultado da eleição. A presidenta Dilma Rousseff discursou depois de receber o diploma. O que mais quero oferecer ao meu país é o aperfeiçoamento do que estamos fazendo e a implantação de novos projetos, de novas ideias e novas atitudes que possam fazer o Brasil avançar ainda mais. O que mais quero oferecer ao meu país é a luta renovada por justiça social, educação de qualidade, igualdade de oportunidade estabilidade econômica e política e compromisso com a ética.